salve salve rapaziada e aí tudo bem com vocês no vídeo de hoje quero mostrar a diferença que fica no carro quando você remove a camada de terra que acaba grudando na própria tinta isso não sabia pode parecer óbvio para muitos mas quando a gente desaprende o básico também acontecem muitos deslumbramentos muitas a gente fica impressionado com coisas simples que antes não a gente não enxergava seguinte ou de uma lixada de um lado aqui porque já era meio tarde ontem e não deixei inteiro teto mas já deu pra ver a diferença o azul dele do carro começa a voltar a aparecer isso é muito legal isso é muito bacana e também revela as ondulações então vou ter que dar uma rebatida aqui dá uma ajeitada antes de pintar porque quando quando acontece essas manchinhas aqui ó que revela que essa parte está mais alta e que as partes de baixo as partes dos laterais aqui estão mais mais baixas então o certo é rebater ajeitar para ficar mais uniforme a superfície não ficar aquele carro com a pintura bonita mas quando você olha você vê várias várias ondulações e olha a diferença do lado de lá e do lado de cá você fala assim ah é só falar palavra esse carro rapaz larga mão sim porém é olha o azul surgindo novamente cara é então muito desses muito muito do que tem esses carros assim que as pessoas acham às vezes olha se tem uma imagem uma impressão ruim é a sujeira impregna inclusive ela impregna no próprio vidro e a gente tem uma técnica pra pegar essa passagem let aqui passar uma lâmina você pode ser lâmina de estilete então vejam a diferença vejam o azul que volta é outro carro esse carro aqui que já recebeu esse lixamento já é outro opala totalmente diferente totalmente diferente do opala de lá está sujo está precisando além de um banho também de um lixamento precisando de um lixamento de um cuidado bom o que a gente faz basicamente é recuperar trazer o carro de novo aí a beleza dele aparece aí ele volta aos seus dias de glória depois da essa reforma necessária é isso aí galera aí hoje a noite eu vou terminar o outro lado ajeitar a superfície até às vezes com a massinha corretiva e por isso que eu não tenho preconceito em usar com moderação usar da forma adequada e isso aí grande abraço a todos e até o próximo vídeo oh 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 Obrigado.